E a quinta rodada de resultados de 2019 do programa de avaliação de veículos novos para a América Latina e o Caribe, Latina e Cap, foi apresentada com duas picapes e um veículo do segmento C, com classificação de 4 a 5 estrelas para ocupantes adultos e crianças. Seja muito bem-vindo ao canal de vídeos do Mecânico Online. Aproveite agora para curtir nosso vídeo, deixar seu comentário e se inscrever em nosso canal mecaniconline.com.br. O Chevrolet Cruze, produzido na Argentina, alcançou 5 estrelas para proteção de ocupantes adultos e 4 estrelas para proteção de ocupantes infantis. O Cruze foi avaliado pelo Latina e Cap em 2018, alcançando 4 estrelas para proteção de ocupantes adultos e crianças. O impacto lateral de poste não foi realizado naquela época, porque o modelo não tinha airbags e cortina como equipamento padrão. O teste lateral de poste é necessário para alcançar as 5 estrelas para proteção dos ocupantes adultos. A partir de 21 de maio, todos os Cruze são produzidos com 6 airbags e SC padrão. Depois de avaliar o Cruze no impacto lateral de poste e passar os requisitos, o modelo alcançou as 5 estrelas para proteção dos ocupantes adultos. A proteção dos ocupantes crianças foi boa, atingindo as 4 estrelas. O Cruze só não conseguiu as 5 estrelas para proteção dos ocupantes crianças, porque a sinalização das ancoragens Isofix não atende aos requisitos do Latina e Cap, e porque tem que ser melhorada a proteção oferecida ao Dume de 3 anos no impacto frontal. Acompanhe com mais detalhes as imagens divulgadas pelo Latina e Cap, dos testes realizados nos carros que garantem a sua segurança. Acompanhe com mais detalhes as imagens divulgadas pelo Latina e Cap, dos testes realizados Acompanhe com mais detalhes as imagens divulgadas pelo Latina e Cap, dos testes realizados Acompanhe com mais detalhes os seus funcionários. Acompanhe com mais detalhes os seus funcionários e os grupos de Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.